E aí, você vai jogar? Cavalo 2, toma Torre 1. Tudo bem, mas não diga que não avisei. Talvez você esteja certo. Torre 1, toma Cavalo 2. Tudo bem. Ai, 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 deixa eu ver. Oh, Bispo, toma Torre. Cheque mate. Cheque mate? Uma outra jogada você teria vencido. Alfa, você está brecando. Você quer dizer blefant. Ou isso. Emergência. Chegando transmissão de emergência. Ponha na tela. Nazada, responda. Nazada, aterrissamos no planeta de Forza. Não podemos sobreviver muito tempo. Mudando o curso para Forza. Preparar para a empresa da cidade. Vamos avisar os outros. Nesse seu planeta Forza, mas eu não vejo nada além de areia. D'Alfa, estamos chegando ao local do pouso. Eu também não vejo nada, Rangers. Excelente. Eles não têm a menor ideia de que estão caindo na nossa armadilha. Os Rangers estão na superfície do planeta. A nave está vazia. Ativar a rede. Sim, Astronema. 5, 4, 3, 2, 1. Rangers, in space! And controls to outer space now. Flying higher than ever before. Rangers, in space! Power Rangers, in space! Power Rangers! Power Rangers! Power Rangers A rede impenetrável Estou me sendo atacado O que está? Pule! Fale, Alpha Rangers, a nave foi presa por uma rede eletrônica Alpha, destrua ela com os lasers Ai, 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 ai Tomara que funcione Mega lasers na força máxima Disparando laser Tem certeza que os Rangers não podem penetrar na rede? Não, sem isto Darkonda, você vai descer Procurar os Rangers e capturá-los Considere feito Sem seus poderes, será brincadeira de criança E você, Ecliptor Vai capturar a Mega-Nave Como a senhora mandar? Ai, o que é isso? Ecliptor Pega a mão A senhora é somente consciente de segurança Afaste-se daí Computador Computador O banco de dados Ultra-secretos da nave Está agora sob meu controle Entendido? Por favor, digite a senha de segurança Que tal isso como senha de segurança? E agora? Vai liberar o meu acesso? Essa entrada foi inválida Por favor, tente de novo E você sabe a senha? Me diga a senha Senão eu reduzo você a milhares de transistores Fala! Muito bem, Alpha Obrigadinho, Teco Se a Ecliptor conseguirá a senha, ele controlará a nave Correto Não podemos deixar isso acontecer Onde está você? Anda logo, seu monte de válvulas Eu vou conseguir essa senha de um jeito ou de outro Eu vou te dar mais uma chance para me dar a senha Você pode me dar todas as chances Nunca venho invadindo o computador da nave Eu quero que achem os Rangers e aprisionem eles Andem logo! Bando de Messias Mais rápido, Quantrons O último a chegar lá vai provar da minha espada Computador, onde estão os hiperaceleradores? Estão no Megadeck número 6 Eu quero que me leve lá agora, imediatamente Bom trabalho, Tenha Caio, dá o direitinho Lá estão eles, ataquem Corram, eu não tenho o dia todo Quantrons? Cuidado Corram, eu não tenho o dia todo Cuidado Cabele O que não é possível eu douce? Cai Não há mais yttou Ah! Chegou a hora da reprogramação. A partir de agora, você fará o que eu mandar. Atenção, mulher. Quando eu puser as minhas mãos em você... Deixa pra lá. Os arquivos de dados devem estar por aqui. Entrada não autorizada. Banco de dados ultrasecretos. Alerta. Ecliptor, por que está demorando? Tive alguns problemas. Mas eu consegui o acesso ao banco de dados. Espere. O que é? Eu descobri a localização do mega viajante. Vá pra lá e destrua o mega viajante. Sim, agora, né? Eu esperei muito tempo para isso. Destruam eles! Quem está tentando roubar a minha vitória? Que maravilha! Será destruído também. Quem é? Precisam de ajuda? É o Zane! Aí vou eu! Isto deve dar energia suficiente. Volte aqui! Vou pegar você por isso. Eu aceito o seu desafio. Mas vai se arrepender. Última chance! Vem na hora! Valeu, Zane! Valeu, Zane! Estão todos bem? Estamos. Eu quero apresentar a vocês o pirata galáctico. É bacana, não é? É! Responda, Rangers! O Escriptor descobriu a localização do mega viajante. Ele foi parar de destruí-lo. O mega viajante? Você precisa detê-lo. Não se preocupe. Eu tenho tudo sob controle. Eclíptor! Os meus poderes agora são muito superiores. O mega viajante é meu! Primeiro vai ter que passar por mim. E isso nunca vai acontecer. Nunca vai pegar o mega viajante enquanto eu estiver por aqui. E como você pretende me impedir? Acabando com a sua festinha. Super pistola de plata, mão de laser! Você não pode me machucar com isso. Meu Deus! Você não acha que isso é injusto? Espera um pouco. Pode ter um jeito de passarmos pela rede. Asa de batalha, Ranger Vermelho! Eu pego vocês quando eu entrar lá. Lá está, Mega Nave. Agora eu vou cortar a rede. Eu preciso de uma coisa mais forte. Mísseis de batalha, dispara! É isso aí. Consegui, pessoal. Eu vou entrar. Se é assim que você quer jogar... Planador, transformar! Ele não sentiu nada. Estou ouvindo outra espaçonave chegando. Não terminei com você ainda. Mas eu já. E vou acabar com você! Chegamos, Zane. Vamos te dar cobertura. Bem na hora. Quem quer ser o primeiro? Um Delta Megazord caindo. Meu Deus! Não pode estar acontecendo. Que droga! Ele destruiu o Delta Megazord! E eu tenho uma coisa pra você também. Eu estou no chão! Agora, para a Terra! Eclipto, nós vamos derrubar você! Não conte com isso! Não conte com isso! Finalmente, eu acabei com os Power Rangers. Zane, precisamos do Planador! Eu estou no chão! Leva o que está acontecendo comigo! Meu poder extra acabou. Perdeu alguma coisa, Eclipto? Não tem problema. Eu posso derrotar vocês de qualquer maneira. Vamos provar que você está errado! Podode o Satellite. Modoque estelar! É! Ativou um satélite! Machado astral! Sobre o espiral! Diga a Deus, Eclípto! Nunca me vencerão. Soco de batalha! Sobre o espiral! 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 Sobre o espiral, não vamos ter muito tempo! Sobre o espiral! Sobre o espiral, Eclípto! Um Megazord destruído, um avariado! Obrigado, Astronema! Ah! Megazord! Megazord! Eu só queria dizer que você ficou bonitinho apanhando! Gostei de ver! Eu só estava brincando! Agora é a hora de atacar! Antes que eles consigam se recuperar! Exatamente! Eu direi o que vamos fazer! Pessoal, qual é a senha secreta para entrar nesse jogo de interconexão? Pode ativar a rede! Não tinha uma senha mais bonitinha! Não! 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 Eu estou caindo! Me ajudem! Me ajudem! Você dá sua falha e piscou o olho! Espera aí! Deixa eu tentar de novo! Tchau! Tchau!